Eu não boto fé nisso não, véi Não, fala sério, poxa Tu fez isso mesmo, véi Ué, miragem Te atrapalhou em que aqui, seu bestalhado? Eu tava na minha casa alimentar aqui, tu veio me atrapalhar, bicho? Eu já tô umas meia hora aqui pra bafar um desse aqui, poxa Aí tu chega tanto de tudo, aí já dá risado Há uma murrada por cima da cara, bicho Eu só não te faço nada porque não tem como, porque eu sou pequeno Faz essa raiva que eu tô em tua cara aqui, meu irmão Ela te arranha todo Fih, ainda tá toda risada Atrapalhou minha comida, filha da mãe, véi Eu tô bem demólico, fico esperando demais, poxa Rapaz, nunca vi um gato de tanta cor na minha vida, rapaz Eu vou perguntar logo a ele Que quanto é, meu irmão, hein? Muitos me perguntam, gato unido, que quanto és? Eu falo, meu irmão, eu sou misto Manhã, eu lembro que manhã falou o nome do meu pai Porque eu nunca conheci meu pai Mas manhã falou, o nome do teu pai é Chiquinho, gato unido Aí eu só sei o nome, o sobrenome eu não sei não Sei que o nome dele é Chiquinho Mas a cor, eu defini minha cor, eu não sei não, entendeu? Mas quem quiser chutar a cor que eu sou, aí pode falar Só que você vai ter tudo de bom que você merece Venha pra cá, pra um spa Suíno gostoso, venha Ó que laço do passarinheiro, meu irmão Tá repreendido Tá vendo esse negócio de engordar Esse negócio de muito carinho Esse negócio de... Ah, onde? No dia que meu dono veio aqui me dar o banho Eu corri pra lá, pro... Pro chiqueiro e me melei todo Eu falei, não Não venha me dar banho não, viu? Eu sei das suas intenções Vai sacana confiar nisso aí Eu tá reprendo Poxa, eu fui ali, mamão Poxa, é aquilo ali Ele tá dançando, é impressão minha Poxa Olha, rapaz, brigando aqui Ele aproveitou nossa briga pra ganhar like Será que isso? Se foi isso, a gente vai ficar famoso também Porque se o vídeo fica fam... Ah Então bora continuar a briga aqui Bora Ai, se eu pudesse Eita, prato recheado de frango Por que não podia dar um pedaço pra mim? Só que eu me dar ração É, por que se der comida Os gatos morrem louco Quem falou isso, por que eu dar uma mozada por cima da cara? Nó de ração Ração, gato, vive mais Que poxa, de nada, velho Então se for pra viver menos comida isso aí Eu quero viver menos Deu sete de vida mesmo Ai, não vou existir não Vou bafar um pedaço dele Ah, filho da babuína Olha, rapaz Antes de a gente casar com a gente tá namorando mesmo Vou me trazer três cachos de banana Todo santo dia, pois todo dia é santo Ó hoje aí, depois que a gente casou o que ele faz Vem aqui, bufa na minha cara e sai correndo A vontade que dá de botar o dedo na broca do voeiro Ele se reta Ai, não faça isso comigo não Que eu sou o macho alfa Macho alfa Tá repreendido Eu tô do mal Que bicho feio é esse, meu dono Ainda o bicho começou a cantar aqui no céu Tá repreendido Aqui, poxa, tu botou isso aí no quintal, meu dono Só porque eu gosto da minha cagadinha aqui no mato Eu já perdi a vontade Prefiro cagar lá na areia lá dentro Bicho feio da poxa Fica me olhando, ó Tá repreendido Da madrugada Que curte várias fitas Várias baladas É medo de arriscar Numa tira no escuro Um cara ligeiro Não, porque os cachorros lá da rua falou Eu duvido em tal zoológico E fazer o menino Na mulher dos tigres Na frente dos tigres Eu falei Filma aí, seu moço Agora eles estão me devendo Um ano de saco de ração Peguei amizade primeiro com os maridos Fiz uma aposta com eles Eles já caiu nas postas Eu já peguei a mulher deles Eu sou homem da posta Caramelo da posta Ganho em todos lados Ganho aqui, ganho lá Aqui é esperto Não, tá explicado Por que meu dono Nunca apareceu com uma mulher aqui dentro Qual mulher que é um cara desse? Meu irmão Olha as amizades que ele anda Olha as músicas que ele canta Eu falei Eu quero saber por que meu dono Não traz uma mulher aqui Aí ele trouxe esse amigo dele Agora aí Entendi, meu irmão Dezenove nunca foi vinte Desse jeito não vai aparecer nunca Ou ele muda amizade Ou ele não traz ninguém aqui Só se for uma da laia dele A Bruninha tá saindo do Gilpete A mais irada Playzinha demais Com essa carinha de tabaco Laranja Esses olhos de sonsa Isso é ruim Olha a beleza da Bruninha É muito brilho Com uma cachorra vira lata Que foi achada no lixo E vive uma grande história É meu dono Tu também Elogia e esculhamba Elogia e esculhamba Eita poxa Viu Tu fala dez coisas boas Dez coisas ruins Aí é de lascar Meu dono É melhor nem elogiar Viu Fique quieto Você calado é um poeta Vou te falar Viu minha dona Mais importante Tá foda aqui Você só meu dono Na moral mesmo Tu é dojo Tava mascando um esquema Ali pra mais tarde Tu chega Aí a gatinha se mandou Olá Tu é encurralado Tua dono já tá te chamando Vou me sair Vou procurar um cara Que não é encurralado Aí Tu me queimou Legal minha dona Eu já marcando O miau miau de noite Nem acendo o seu teado não Poxa Oxi